E aí pessoal, a gente tentando fazer o arceiro aqui, o contra-fogo, mas olha onde nós estamos fazendo arceiro, ó, na taboca, não é fácil apagar fogo na taboca, não tá brinquedo não, tá bruto, nós estamos aqui lutando. Passa logo, passa logo, passa logo. Eu abro o caixinho, tem uma bomba dessa. Passa logo, passa logo, passa logo. Passa logo, passa logo.